Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, vou comentar com vocês um pouquinho sobre o sistema de umidificação. Nós estamos na metade do mês de abril, então daqui pra frente agora as chuvas começam a ser cada vez menores e por conta disso, do ambiente externo estar cada vez menos úmido, a umidade do ar está cada vez mais baixa, a gente precisa, aqui internamente, dentro do nosso container, fazer com que a atmosfera permaneça adequada para o cogumelo. E nessa etapa de frutificação aqui, ela precisa sempre estar acima de 80% de umidade. E aí, como que a gente faz isso? Aqui nós estamos dentro da nossa primeira sala, é a sala que a gente já vem cultivando há bastante tempo, e aqui a gente conta com um sistema de nebulização que está instalado aqui no teto do container. São bicos nebulizadores que são acionados automaticamente, de acordo com o intervalo do tempo, e fazem uma pequena aspersão, uma pequena névoa aqui, sem colocar a água diretamente em contato com os cogumelos, mas sim fazendo com que o ar fique um pouquinho mais saturado com essa umidade, proporcionando então uma qualidade atmosférica aqui bastante adequada para o cultivo. Aqui a gente está na segunda sala de cultivo, felizmente a Farmbox tem conseguido se desenvolver, e a gente conta agora atualmente com uma segunda sala, e da mesma forma que um aplicativo, um carro, a segunda versão acaba tendo algumas evoluções, algumas atualizações, quando comparada com a primeira. E aqui, quando a gente fala do sistema de umidificação, nós não utilizamos no teto, né, os bicos nebulizadores, como eu acabei de mencionar, a gente está utilizando uma outra estratégia. Aqui a gente conta com uma máquina que acaba fazendo o sistema de umidificação através de um umidificador ultrassônico, muito similar àquele que a gente usa em casa, a gente compra na farmácia, né, para umidificar o nosso quarto, e como vocês podem ver aqui, a máquina, ela acaba liberando finas partículas de água, fazendo com que a gente consiga ter uma atmosfera bastante adequada, uma atmosfera muito agradável para os cogumelos, e a gente praticamente não tem água livre, gotas propriamente dito, que no caso seriam prejudiciais aqui para o cogumelo. E nós estamos muito satisfeitos com esse modelo, e a gente tem percebido que os cogumelos têm respondido bastante em termos de produtividade e principalmente em qualidade, né, então esse sistema de umidificação aqui é uma evolução que a gente já contou no nosso modelo de produção. Ok? Muito obrigado, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.